Eu gosto de você e gosto de ficar com você Eu sou tão feliz contigo, meu melhor aqui é o meu amor E a gente dança, e a gente dança Se dança, você criança, a gente lhe dá a nossa engana e a inflação Seus olhos, meu pai, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo encarecendo o sol Você é assim O sonho pra mim é de cheio de beijões Eu peço em você, eu já pensei Até com o meu bebe Eu gosto de você e gosto de ficar com você Eu quis ser tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar E a gente não se cansar Você criança, a gente lhe dá a nossa enganação Seus olhos, meu pai, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo o caminho seduzoso Você quer assim? O sonho vai me dar E quando eu não te vejo Eu penso em você Vejo ao meu ser Até com a minha vida Eu gosto de você E gosto de ficar com você E gosto de ficar com você E gosta de ser E gosto de ficar com você 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 Meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Essa música é por Jazeera e dá toda música, porque eu amo você! Aplausos